Eu lhe, eu lhe amava, em ti, em ti, confiava Mas você me enganava, me enganava, me enganava Eu lhe, eu lhe amava, em ti, em ti, confiava Mas você me enganava, me enganava, me enganava Eu te amava e você confiava, você partiu o meu coração Fez eu sofrer, chorar, entrar em depressão Você me decepcionou no meu peito, carrego uma grande dor no meu peito Carrego uma cicatriz que não vai cicatrizar Tu já fez o seu papel me enganar, me humilhar Pensei que você era mulher, que eu sempre sonhei Enganei, me enganei, me enganei, me enganei Pensei que você era mulher, que eu sempre sonhei Enganei, me enganei, me enganei, me enganei Eu lhe, eu lhe amava, em ti, em ti, confiava Mas você me enganava, me enganava, me enganava Eu lhe, eu lhe amava, em ti, em ti confiava Mas você me enganava, me enganava, me enganava Mas você me enganava, me enganava